MÚSICA 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 Fiquei meu paredão e a caixa começou É hoje que eu só paro na segunda-feira Comecei na cerveja, agora misturou Fiz dentro de breve e era pra ir doido Tá todo mundo pirado Tô batendo na cara Vida de cada vez primeira Se não tiver tudo Todo mundo pirado Tão batendo e tá para parar Vida de cada vez primeira Se não tiver tudo Se não tiver tudo Fiquei meu paredão e até um monte de vida Camilo que eu tenho! Para o que eu senti a elegir Numa boa outra mão Até o primeiro dia depois do que eu Fiquei meu paredão pararaphinar Foi o que eu conheci meu primeiro amor Queria-me ver boiada na minha boiada Quando eu escolhi a água ou a maquejada Na minha base fica a pluma feita na terra Hoje eu beba, vai sonar Já não vai na minha cela Hoje eu beba, vai sonar Na maquejada depois da ela Hoje eu beba, vai sonar Ei, minha irmã, cadê você, minha irmã? Minha minha cachorrão Segura, rapaz Mas eu nasci aqui no meu corpo do cavalo O meu DNA é do interior A minha irmã que eu fui parar lá na cidade Fui na canta e me seguiu meu primeiro amor Queria-me ver boiada na minha boiada A minha irmã que eu não tenho pisador Quando eu escolhi ela ou a maquejada Nem precisa falar tanto pra cá Hoje eu beba, vai sonar Já não vai na minha cela Hoje eu beba, vai sonar Primeira a maquejada depois da ela Hoje eu beba, vai sonar Mas eu não vai na minha cela Fala, bolona! Pra mim, garoto! Pra mim, nós, eu vi! Boa! Boa!